Olá, obrigado por acessar o nosso canal Emporio de Viver Mais. Inscreva-se para ter acesso a novos vídeos. Diabéticos. Atenção na hora de se depilar. Quem tem diabetes sabe que deve ficar de olho na dieta para controlar a quantidade de açúcar no sangue. Mas essa não é a única mudança que a doença impõe à rotina. Devido ao alto nível de glicose circulante, a pele desses pacientes acaba perdendo um pouco de água para o resto do organismo e, assim, torna-se ressecada. Por isso, requer uma atenção especial, principalmente na hora da depilação. A derme do diabético também é menos elástica e mais fina. Isso faz com que, diante de qualquer machucado, ela apresente uma cicatrização mais lenta. Além disso, há uma possibilidade maior de infecção por bactérias e fungos. Sem falar que os vasos sanguíneos que irrigam a pele geralmente apresentam problemas causados pelo diabetes. Isso dificulta o fluxo de sangue, aumentando a possibilidade de alterações na derme, situação que também facilita o aparecimento de infecções. A depilação de qualquer tipo pode causar microlesões na pele, desde pequenos cortes a queimaduras leves. O risco de os diabéticos terem uma complicação local é alto. Por isso, é muito importante informar ao depilador sobre sua condição clínica e se hidratar bem antes. O profissional deve escolher produtos que tenham a proposta de cuidar da cutes, como pré-depilatórios com ativos calmantes e ação analgésica, assim como ceras de baixa fusão para peles sensíveis. Além de serem mais elásticas e cremosas, essas ceras têm mais aderência no pelo do que na pele. Ainda que não há diferença nenhuma no processo de retirada dos pelos quando o cliente é diabético. Porém, para que sua pele não fique prejudicada, é crucial focar no pós-depilatório. Nesse momento, a ação de géis e cremes específicos à calma oferece uma ação hidratante, cicatrizante e anti-inflamatória. Apesar desses cuidados todos serem necessários, a medida mais essencial é consultar seu médico para confirmar se você pode realmente se submeter à depilação. Tudo vai depender como anda o controle do diabetes. Se você gostou do vídeo, curta e inscreva-se no canal. Compartilhe com seus amigos e até a próxima!